Aqui, onde antes estavam os dois pavilhões da indústria e comércio do Parque de Exposições, está sendo construído o novo centro de eventos numa única obra, mas com amplo espaço interno para 10 mil pessoas e espaços menores para que, entre outros cômodos, sejam implantadas duas cozinhas industriais e pequenos auditórios. A projeção feita pelos profissionais da Secretaria de Engenharia e Obras e Serviços revelam como será o novo centro de eventos de Pato Branco. O centro de eventos tem um espaço único para uma feira, mas também pode ser usado em duas partes. Inclusive, os banheiros já são separados em duas partes, as cozinhas são separadas em duas partes, parte administrativa também em duas partes. Então, se a gente dividir no meio, a gente consegue trabalhar com dois eventos simultaneamente. A obra já era para ter sido entregue, mas a pandemia retardou a construção que também teve que receber aditivos, pois os materiais de construção aumentaram muito. A previsão inicial era de um custo de 11 milhões de reais, mas estão sendo necessários agora 17 milhões e 500 mil reais. Deve ser concluído este ano. A primeira previsão veio à pandemia e teve esse problema, inclusive gerou um reequilíbrio financeiro, que a gente já fez. E a segunda previsão seria para setembro desse ano. Foi essa a realidade que os vereadores de Pato Branco foram conhecer de perto. Na companhia de assessores e imprensa, tiraram muitas dúvidas sobre a obra, que vai abrigar grandes eventos, como a tradicional exposição feira, a Expopato. E o que nós tivemos aqui é que até o final do ano teremos a conclusão. E faltando aí a questão do projeto de incêndio, os passeios no entorno da obra, que com certeza vai custar para o município em torno de 2 milhões e meio a 3 milhões. Então é uma obra que vai ser finalizada com 20 milhões, mas necessária. Vai ficar na altura da cidade de Pato Branco para atender as demandas que hoje a sociedade tem. A presença dos vereadores e de integrantes da Secretaria Municipal de Obras aqui no Parque de Exposições, na construção do novo centro de eventos, é a quinta visita do projeto Fiscaliza Pato Branco da Câmara Municipal de Vereadores. É obrigação saber onde está sendo aplicado o recurso, que é dos impostos do cidadão de Pato Branco. E aqui boa parte é dos impostos, é claro que parte veio de um financiamento autorizado na legislatura passada, mas que está sendo bem aplicado.